Sim, senhoras e senhores, diretamente aqui do Meia Milha Full Power. Olha ali, ó, ó, ó o meu squad aqui. Squad, dá pra dar uma olhadinha aqui? Tchauzinho pra mim. Pois é. Cada um tem o que merece, esse é o meu squad. Pois é, esse é o Meia Milha Full Power. Essa mistura dos carros expondo, os caminhões, motos, as preparadoras, a galera na pista, se experimentando, acelerando, tudo que dá. Claro, com muita segurança. Esse visual que a Base Aérea de Santos proporciona pra esse evento é simplesmente inspirador. Dá uma olhada e curte aí um pouquinho. Quando eu falo pra vocês que quem curte carro, curte carro. Na verdade, eu acho que a gente curte tudo que tem motor mesmo. Mas olha aí, essa motoca que acelerou, fez bonito na pista. A energia da equipe ali torcendo, vibrando. Olha essa galera na lateral ali torcendo, vibrando, filmando, tirando foto, se integrando. Parecia que cada um tava um pouquinho junto na moto ou no carro de cada piloto que acelerava tudo que dava. Claro que pra fazer um evento desse tamanho, a Full Power tem uma equipe gigantesca. Que tá fazendo ali todo o suporte, toda a segurança, os controles, os acessos e tornando sim o evento super acessível. Que tá fazendo ali todo o suporte, toda a segurança, os acessos e tornando sim o evento super acessível. Tá pensando que eu ia encontrar uma galera off-road aqui super equipada pra gente ficar namorando nos detalhes. Tchau! Tchau! E aí E aí E olha isso A galera da flat levou essa porte Que eles montaram Off-road Com Dá uma olhada O que os meninos aprontaram aqui Pneus BF Goodrich Colocaram um pneu AT E sim Numa roda OZ Dá uma olhada No kit lift Colocaram um kit lift aí De 20 milímetros Pra ela ganhar uma altura E claro Não enforcar nenhum outro componente Da suspensão Chegaram na medida aí A parte inferior Fizeram as proteções em aço Um para-choque Com um ângulo de entrada Colocaram um bagageiro Pra colocar o estepe Essa iluminação toda Da rela Que ficou muito bonito Visual Ficou muito bacana E eles estavam dando Um mega talento Pra deixar ela Lindíssima Em todos os momentos lá Pra gente fotografar E namorar Esse carro Que com certeza Fizeram com muito carinho Aquela pausa Pra namorar os projetos Que a gente é muito fã Essa é a terceira edição Do Meia Milha Que eu tenho oportunidade De participar E o que eu sou muito Muito, muito grata É isso aí Essa galera Que a gente vai criando laços Aprendendo Sou muito fã Aprendi E aprendo todo dia Com cada um de vocês Sou fã Do corre De cada um De quem tá atrás das câmeras E na frente delas também Mas que faz O nosso mercado acontecer Meus parabéns Desejo que vocês sempre Tenham muita saúde E claro Muito, mas muito sucesso A galera veio pra correr A galera das preparadoras Os clientes Pra brincar Todo mundo junto Na estrada Tivemos aqui Um monte Olha a galera do Charada Que veio também Trazer uns caminhões Muito bacanas A galera da Flash Trouxe a Porsche Que eles montaram E trocaram uma ideia Sobre outros projetos Que eles estão fazendo lá Gente, a gente torce Pra que cada vez mais Esse mundo De customização Seja da tua moto Seja do teu carro Seja do teu caminhão Seja do teu off-road Pra que isso cresça E a gente tenha Cada vez mais recursos Mais eventos tópicos Mais freio E um pouco mais freio